Se você gosta de mapas mentais assim como eu, com certeza esse vídeo vai ser muito produtivo para você. Eu sou o Guilherme Sinos e nesse vídeo eu quero te mostrar uma inteligência artificial que cria mapas mentais para você. Você vai simplesmente conversar com a inteligência artificial e ela vai criar o seu mapa mental automaticamente. Então vem aqui que eu vou te mostrar sem enrolação. Os mapas mentais são muito bons para você construir ideias, para você organizar as suas ideias dentro desse mapa com uma ideia principal. E aí com isso você cria várias ramificações e você consegue fazer um resumo de um assunto bem complexo. Você consegue fazer um planejamento bem complexo também de várias coisas que você precisa fazer e você precisa estudar. Então isso é muito importante na hora de você construir algum projeto, algum negócio. Então você pode criar para várias coisas diferentes. E aí esse mapa mental ChatMind que eu vou te mostrar, ele vai conversando com você e vai criando as ideias junto com você para criar um mapa mental bem complexo e direto ao ponto. Então vou te mostrar aqui na minha tela como que ele funciona. Você vai acessar aí ChatMind.com, vou deixar o link na descrição. E aí ele vai abrir essa tela, ele vai precisar que você faça o login e aí você vai criar um mapa mental aqui. Ele tem vários modelos prontos aqui do lado direito. Se ele não estiver em português, você vem aqui do lado esquerdo e tem uma parte aqui onde você faz as configurações dele, algumas definições. Você pode colocar o mapa branco, o mapa mais escuro, tem alguns estilos aqui que você pode escolher também no tema. E aí depois que você faz tudo isso, do seu lado direito você tem alguns modelos. Dentro de todos os modelos você encontra aqui estrutura de produto, plano de negócio, plano anual, relatório, mapa de conhecimento operacional. Então tem várias coisas diferentes aqui para você e você também pode criar uma ideia do zero aí para você construir com ele. Então vou colocar aqui qualquer um para você ver como que funciona e depois você faz junto com as ideias que você precisa. Então eu coloquei aqui para ele ajudar a gerar um plano de projeto empresarial. E aí quando você clica aqui, ele vai te dar algumas ideias de plano de projeto empresarial. E aí ele vai colocar aqui, análise de mercado, estratégia de negócio, plano de marketing. Lembrando que ele faz isso com o chat GPT, tá? Se você tem o chat GPT 4, você consegue integrar aqui também com o chat Mind. E aqui ele vai começar a te dar sugestões. Se você quer gerar mais ideias para o projeto empresarial, se você quer pesquisar na web, se você quer gerar uma imagem para esse mapa mental e quais são os passos para criar um projeto empresarial. Então se você acha que aqui já está interessante, ele já vai te entregar algo bem interessante aqui, você pode já utilizar esse mapa e você pode já ter as suas ideias. Bom, depois que você gera o seu mapa, você tem algumas sugestões aqui. Porém, algumas dessas sugestões ele vai apenas deixar você no plano pago, tá? Igual pesquisar na web aqui e gerar imagem, ele faz somente no plano pago. Então eu fiz alguns testes aqui. Depois, você pode colocar ali quais os passos necessários para criar um projeto empresarial, que seria aqui o último. E aí ele te entrega aqui várias outras informações para você implementar. Você pode resumir os pontos chaves. Então tem algum resumo aqui de tudo isso aqui que ele colocou em cima. E aí quando você tem o resumo, você pode adicionar o tópico ao projeto empresarial. Então ele adiciona mais várias outras coisas aqui se você quiser. E aí ele conclui o seu mapa mental. E depois disso, você consegue baixar esse mapa mental aqui no exportar. E você consegue utilizar ele para você ter aí em mãos qualquer tipo de ideia. E você pode escrever uma mensagem aqui. Depois que você entra aqui em novo mapa, né? Você pode escrever uma mensagem. Aqui no caso você tem 10 créditos por dia. Então aqui eu já utilizei todos os 10. Ele não vai deixar eu fazer mais nada. Eu fiz um outro mapa aqui. Eu pedi a ele planejamento de uma semana de posts para Instagram de clínica odontológica. Então ele me deu várias ideias aqui, várias sugestões de posts para clínica odontológica. Então eu coloquei aqui para ver como que ele funcionava no início. E aí tudo isso você pode fazer de forma gratuita, desde que você utilize os 10 créditos aqui. Que são 10 mensagens e algumas coisas que você vai utilizando dentro do mapa. E aí depois você pode exportar e pode utilizar como quiser com qualquer assunto que você quiser. Aqui quando você entra em exportar, tem como você baixar como imagem se você não tem o plano pago. E aí ele vai ficar uma imagem em alta resolução aqui do seu mapa mental que você criar com esse Chat Mind. Bom, então eu espero que você tenha gostado aí dessa ferramenta. Ela realmente é muito útil para você organizar suas ideias. Se você quiser mais ferramentas como essa, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem várias playlists. Uma delas é sobre ferramentas. Tem várias outras para você aprender várias outras coisas diferentes e te ajudar aí no dia a dia. Se inscreva aí no canal para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.